Fala meu povo, beleza? Mais um vídeo aqui do Mod São Paulo. Eita mano, já começa com a urgência médica. Onde é? Ah, bem do lado da base. Comer comida estragada nessa barra aqui, né? Vamos ter que fechar, hein? Vem, Samu. Bom, enquanto isso, peraí, peraí, peraí. Vamos colocar uma equipe da USA aí em algum ponto da cidade. Vou deixar aqui, que tá mais estratégico. Bom, vamos deixar essa equipe da USA por aqui, peraí. Volta, volta, mapa, volta. Vamos deixar aqui mesmo. Deixa uma equipe da... da polícia aí, base móvel também. Vem pra cá também. Bom, vamos iniciar logo o tratamento aqui. Bom, vamos botar aí a Força Tática na rua. Vai com quatro policiais mesmo, mano. Vai ficar desse lado da cidade aqui. Achar um ponto... um ponto legal pra eles ficarem. Boa, vai ficar aqui. Bom, vocês vão ficar aqui no ponto de ônibus. Beleza, base móvel... vai ficar aqui. Boa. Desembarque aí, pessoal. Deixar o USA de prontidão aqui. Ok. Como é que anda, tá de boa isso. Ó, mano, a ambulância tá batida, hein, cara. Tá aparecendo, ó. Bom, já pode pegar a maca já. Vai lá. Bom, vamos ver o que vai rolar hoje, hein, pessoal. Se o dia vai ser calmo... Relativamente calmo, né. Tomara que não tenha mais aquelas ocorrências químicas. Vem, mano. Pode levar. Sempre começa com ocorrência médica, né, cara. Quase sempre. Cadê a força tática? Boa, mano. Fica aí mesmo. Fica dentro do veículo mesmo. Vai, é melhor. Dá um ponto estratégico aí, a barca, ó. Já tem uma ocorrência acidente de trânsito. E, caramba. Bombeiros, mandar logo algum resgate. Cadê a usa? A usa tá muito longe, cara, pra chegar aqui. É melhor esperar o resgate mesmo. Bom, vou precisar desse... Ih, caiu o celular. Vou precisar de um mergulhador. Vem pra cá. Vou precisar de um guincho também. Um guindaste. Provavelmente tem um carro aqui, né, mano. Exato. É, tem um carro ali. Estão chegando, hein. Tomara que a vítima aguente. Enquanto isso, vamos... Tentar achar um ponto estratégico aqui. Pra poder colocar o barco na água. Ih, caraca, velho. Aviso de bomba, mano. Terroristas, ó. Estão perto da força tática ali. Vai, força tática. Vem pra cá, mano. Cadê esses terroristas? Opa, os caras estão pra cá. Pera aí. Estão nesse carro? Não. Ah, tá aqui, ó. E onde foi? E onde foi que eles botaram essa bomba, cara? Acho que é esse veículo, hein. Cadê? Chamar o gato aí, esquadrão de bombas. Negociador, não. Aterador. Deixa eu ver se é esse aqui. anti-bombas. É esse mesmo. Eu acho que é aqui. Vem pra cá pro local. Boa força. Boa, tático. Vai, mano. Entra aí também. Pode levar. Enquanto isso, vamos adiantando aqui. Vem, cara. Nessa vítima. Vamos precisar de outro resgate. Ah, dá pra botar o barco aqui mesmo. Menos mal. Cadê o mergulhador? Vem, mano. Acho que nem precisa botar ele pro barco, né? Vai por via das dúvidas. Como é que anda essa vítima? Mano, entra aqui no barco, cara. É, não precisa pôr o barco não, aparentemente. O cara vai dar a volta aqui, mano. Opa, 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 opa. Bom, vamos mandar aí a Magirus. Só pra ficar diferente, né, mano? Vou usar mais viaturas aí. Mandar a auto-bomba pisce. Cala a boca, telefone. Eu não ativei você, mano. Bom, esquadrão de bombas. A bomba é aqui, cara. Já explodi, então... QTA pra vocês. Bom. Entra aí, pessoal. Entra. 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 Vocês dois vêm pra cá. Caso a coisa fique feia. Vai, mano. Mergulha aí. Mergulha, cara. Mergulhar. Cadê o carro? Tá aqui. Tá aqui. Mergulha aí. Cadê ele? Boa. Vem guincho. Ah, eu vou precisar do... Salva o amante especial. Vai, mano. Ah, cadê vocês? Ih, caramba. Foi um caminhão. Pode levar logo essa vítima. Joga pra cá. Vem, mano. Retorna. Vai. Vai. Hospital. Entra aqui, cara. Vai. Tem que recolher esse barco. O barco não tá indo, mano. Ah, agora foi. Bom, chegou o resgate aí. Vai, mano. Pega a tesoura hidráulica aí. Alicate hidráulico, tanto faz. Pode retornar. Boa. Tem a vítima ali. Caramba, a vítima tá mal, hein? Bom, já tá sendo atendido aí. Aparentemente, está morto. Vamos ver lá como anda o incêndio. Ah, já controlamos. Que ótimo. Valeu, mano. Pode retornar todo mundo. Não tem problema, gente. Se tiver outro incêndio, a gente gasta dinheiro mesmo. Bom, vou deixar essas viaturas aqui mesmo. Bom, vocês vão ficar aqui. Ih, cara. É óbvio, tem. Aparentemente, chamar logo o IML. Pô, esqueci do mergulhador, cara. Será que dá pra você ir? Opa. Roubo de loja. Roubo de loja. Roubo de loja. Cadê as viaturas? Vem, mano. Base móvel, vem. Não, deixa aí mesmo. Vai. Vai. Cadê o malandro? Ó, a mulher pedindo ajuda aqui. Calma, mulher. Solistar um golzinho aí. Bom, vamos atrás do cara aqui. Tentar localizar ele, ó. Tá pra cá. Achei, hein? Vamos prender primeiro o indivíduo aqui. Urgência médica. Vai, usa. Vai pro local. Cadê a urgência médica? Uma pessoa caiu e está ferida. Hum. Bom, a pessoa morreu aí. Bom, fizemos o que tinha que fazer, né, cara? Não demoramos. Tá bom, mano. Vai. Recolhe o corpo. Base. Pode levar. Essa ambulância vamos levar lá pra pessoa cair daqui. Pô, mano. A viatura não chegou a tempo lá, não? Ué. Acidente de trânsito. Só porque a pessoa morreu. Cadê a viatura? Ué. O maluco fugiu. Aparentemente. Ah, não, ó. O maluco fugiu. O cara apareceu aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá vindo pra cá. Olha ele aqui. Boa. Já vai pegar o cara. Bom, solicita uma viatura aqui, vai. Preciso de você pra não deixar o cara ali. Vamos lá. Pegaram. Boa. Entra aí. E aqui, o que é? Tô escutando uma pessoa... Tem gente ferida aqui. Ah, tá, mano. Eu não tinha visto, não. Vem, Samu. Não tinha visto mesmo, cara. Nossa senhora. Acaba, mulher. O resgate tá vindo. Boa. Mais uma coisa concluída. Peguem logo a maca. A vítima já pode ser transportada, já. O que é que tem aqui ainda? Vai, mano. Entra aí. Foi mal, eu te esqueci. Que cê é lerdo pra caramba, hein. Bom, pode voltar agora. Boa. Samu chegou aí. Começa a tratar dessa vítima. Eu não tinha visto. Apaguei o incêndio e não vi essa vítima. Ah, a pessoa tá morta. Fazer o que, né, mano? Mais um óbito. Pode voltar pra base, vai. Deixa eu ver a tour aqui. Não, rapaziada. Entra, mano. Qual é? Qual é? Roubo de carteira. Vambora, mano. Mandar a base móvel. Chega mais rápido. Antes que eu solicito uma viatura, ó. O maluco tá... Ó o cara aqui, ó. Tá do lado da USA. A USA não pode fazer nada. Faz o Adam, mano. Ih, o cara não é esse. Cadê o suspeito? Olha o suspeito aqui, cara. Rouba a mão armada, hein. Vem, usa. Usa não, mano. Cadê ele? Ele aqui, ó. Vem, 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 viatura. Não tem necessidade de chamar o águia, não. A viatura já tá chegando, hein. Eu vou focar nele aqui. Depois eu vejo... Outras ocorrências em aberto aí. Ó, a viatura tá chegando. Parou aqui, mano. Vem, cara. Aqui, ó. Vai, mano. Boa. Vou levar. Por que que tá aberto aí? Incêndio. Ok, um autotank... Tá bom. O que é que temos aqui? Ah, recolher o corpo. Acho que foi por isso que... Que falhou. Beleza. E aqui, o que é? É um incêndio. O que é que temos aqui? A usa. Vem pra cá, usa, ó. Mas que eu adivinhei. Uma pessoa caiu e está ferida. Beleza. Enquanto a usa não chega. Vamos solicitar... Vamos pegar outra ambulância, vai. Vamos pegar essa aqui. Boa. Incêndio controlado. Tem mais algum carry de incêndio? Não. Então pode voltar. É pra gastar o dinheiro mesmo, mano. Vai, usa. Intoxicação alimentar. Mas que ótimo. Essa é aparentemente menos grave. Vem Samu. Ei, caramba. Não tem viatura na rua. Vamos botar a rota, hein, cara. Rota na rua. Cadê o maluco? Ó, o pessoal fugindo. Ó o cara aqui, hein. Vem, rota. E depois tem que olhar ali o que é... Acho que teve uma de ferida por ali. Vamos focar nele aqui. Bora, rota. O maluco está armado. Ih, cara. Está saindo do mapa já. Vem, rota. Vamos acompanhar aí, pessoal. Boa, hein, cara. É esperto, né, mano? Não trocar tiro com a rota. Entra aí. Pode levar. Vamos ver o que é que tem aqui. Não, não, não. Vai. Crime com violência. Ok. Vamos fazer o seguinte. Bom, a ambulância chegou. A vítima já está bem. Vocês pegam a maca. Vai lá, mano. Pode retornar. Vamos mandar a usa lá para o local. Crime com violência. Aparentemente, é dentro desse shopping aqui. Carreiro de incêndio. Auto-tank. Como serão esses caminhões aí? Mangueira. Ah, vamos mandar. Vai. Só para... Só para variar os caminhões aí. A gente nem usa mesmo. O incêndio é simples. Mas só para variar as mesmas viaturas. Como me sugeriram aí. Cadê? Hospital. Aqui já pode levar já, cara. Tá bom? Traz a maca. Vai. Boa. Até que está... Até que está de boas hoje, cara. Não tem muita ocorrência, mas... Não está tão difícil não, assim. Bom. Não é essa... Creme com violência. Vai, mano. É dentro do prédio aqui. Ah, cara. Entra pela lateral. Beleza. Ó. Estamos concluindo tudo. Olha que legal essa viatura, mano. Qual é a outra ocorrência aí? Acidente de trânsito. Vem pra cá, mano. Vamos precisar de uma ambulância aqui. Vamos lá para esse acidente de trânsito, cara. E três vítima. Cadê o autossalvamento? Vamos precisar de três bombeiros. Beleza. Bom. Vamos chamar o AG aí, né? Para finalizar bem, né? Polícia rodoviária. Polícia rodoviária. O que é que temos aí? O que é que temos aí? Vem, mano. Pause aqui. Aqui mano Desembarca logo Vocês Pega a tesoura de resgate Deixa o águia preparado Vem pra cá Você nesse carro Vem mano, tem outra vitima aqui Põe no chão Vai tripulação Como é que anda aqui Você, você Não mano, botão errado Vocês, maca Ligeiro, vai Vamos lá Vem, usa Pode retornar Pra base Vai logo Carinha Vamos lá Tudo verdinho Que beleza Várias ocorrências Boa, já chegou o primeiro resgate Já chegaram todos Na verdade Vai mano Desembarca aí Você também Vem policial Vem pra cá Começa a fazer logo esse resgate Pode ir embora Pode ir embora também Você Você Maca Pega esse aqui Vocês também Maca Recolhe esse aqui Você E você Cara Não dá pra pegar a maca não Ah tá Pega a maca no águia Vem pra cá Vocês aqui Vem nesse último Põe no águia Mano Esse cara morreu Foi Não Não dá pra pegar Pode ir Pera aí Falta esse bombeiro Vai pra lá Pode ir águia Vem Pode ir embora Vem Beleza Aqui tá resolvido já Acidente de trânsito grave Chegou outra ocorrência Infradores Bom vai Vamos finalizar com isso Vem o coxinha Cadê o cara Vem pra cá logo Bora mulher Mete o murro É um homem Parece militar É um cara militar Mesmo Tá de boina Mete a porrada Cara Como é que militar Fuleiro Nossa Vem Vem Ah mano Roubo de loja Putz Que violência A cidade Aqui mano Aqui Vem Vem Vai vai Mano Esse soco Dá até música Boa Não cara Prende Ah que merda Nossa O outro cara Vai fugir Vai fazer o que Vai Samu Cadê o roubo de loja Vai Cadê o miliante Tá aqui Vem canil Vai Dá uma variada Boa aí Vamos ficar nesse Ó a viatura Já tá chegando Vem mano Liga a sirene Cara Ó o maluco aqui Vai dar QTA não Mano Solta esse cachorro Cara Perdeu Já era Boa Não dá pra levar no carro Cara Crachou o jogo Pessoal Falou Até Próximo 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 Próximo